Olá, hoje, quarta-feira, dia 3 de março, está começando o esporte na área. Depois de vencer o River por 2 a 0 no Albertão, o Flamengo agora se prepara para mais um desafio no campeonato piauiense. No primeiro Rivengo do ano, o rubro negro foi quem levou a melhor nos minutos finais da partida. Por 2 a 0, o Flamengo quebrou o jejum de 5 anos sem ganhar do rival tricolor, com gols de Juninho Pindaré e do volante Wembley, que falou do trabalho do grupo diante de um dos principais clássicos do futebol do nosso estado. A gente, acima de tudo, esperava que se tratava de um clássico, que é um jogo totalmente diferente, né? A rivalidade que tem entre o River e o Flamengo e ainda mais a pressão que existia nesse clássico. Após 5 anos, o Flamengo não tem um resultado positivo em cima do River. E a gente entrou também ligado sabendo que quem soubesse defender mais iria sair melhor na partida. E foi o que aconteceu, soubemos defender, soubemos marcar, fizemos tudo que o professor tem mandado a gente fazer nos treinamentos e graças a Deus conseguimos coroar com o gol. O técnico Aníbal Lemos reconhece que o time não soube aproveitar algumas oportunidades criadas durante o jogo, mas que, por outro lado, o grupo soube se defender bem. Foi um jogo difícil, é um jogo onde o River teve um certo domínio em determinado momento da partida, mas, graças a Deus, ali naquele último, já nos acréscimos, né? Teve a felicidade de encontrar duas oportunidades e marcar os gols que nos deram a vitória. Então, confiança, a vitória traz confiança, a vitória traz a certeza de que nós estamos no caminho certo. Precisamos alinhar muitas coisas ainda, muitos conceitos de jogo. O time é muito recém-formado e um time que é recém-formado, ele passa por situações de instabilidade em determinado momento de um jogo, do próprio jogo, ou num jogo inteiro. Enfim, a gente vai tentando descobrir isso, vai tentando alinhar, vai tentando evoluir para que realmente a gente possa lutar nesse campeonato aí para ser protagonista. E por falar em defender bem, o Alassie, que chegou na semana passada ao elenco, estreou diante do River como titular e já sentiu a pressão de como é um riverengo. A equipe está de parabéns, o grupo está de parabéns pelo desempenho. Acho que a gente vem trabalhando forte durante a semana para conseguir nossos objetivos. Então, acho que a gente tem que manter o foco, trabalhar mais ainda, para que, em nome do Senhor Jesus, mais vitórias possam aparecer. O Flamengo, com quatro pontos, ocupa o terceiro lugar na tabela com um empate, uma derrota e uma vitória. E agora vai trabalhar para tentar levar melhor diante do Picos no próximo sábado. E mesmo sabendo que o atual vice-campeão do Piauí não vive em sua melhor fase, Aníbal sabe que o jogo não deve ser fácil. Eu assisti o jogo deles com o Tiradentes, é um time que está incomodado, evidentemente, porque as vitórias não vêm, né? E nós vamos ter que tirar lições de tudo isso aí, de todas essas situações, para que a gente possa fazer um grande jogo, possa alinhar rendimento com o resultado e não deixar que essa oportunidade fuja do nosso domínio, para que a gente possa se aliar cada vez mais na tabela. Pé-valo rápido aqui no Esporte na Área, na volta mais esporte piauiense. Mulher pode curtir moda e também gostar de futebol, amar ser dona de casa ou preferir ser dona de um negócio, sonhar ter uma família grande ou simplesmente não querer ter filhos. Cada uma gosta de um jeito ou de todos os jeitos. Mulher é livre para fazer suas escolhas. Respeite. Respeito é bom e toda mulher gosta. TV Assembleia é o que liga. De volta com o Esporte na Área, agora para falar de Futebol Set Society. As equipes piauiense da modalidade têm pela frente uma temporada recheada de competições. O time do Bendito é uma delas e já está embalado aí fazendo amistosos. O jogo contra o time do Sampaio foi o primeiro de quatro amistosos que a equipe do Bendito ainda planeja realizar antes de iniciar oficialmente a temporada 2021. Desde janeiro, a equipe do treinador Janzin vem se preparando intensamente para os desafios. E a disputa contra o Sampaio já ajuda a observar a postura da equipe em campo. O planejamento está saindo nos conformes. A gente iniciou com a parte física, depois a parte tática e técnica, e visando a aprimorar o nosso sistema de jogo, nossas jogadas ensaiadas, nosso estilo de jogo. A gente está movimentando nossos treinos com amistosos. Já fizemos um amistoso que é onde a gente treina na Arena da R9 e agora estão fazendo um amistoso na Arena do jogo, no local do jogo, no local onde vai ser realizada a competição, que é o D-Liga. Na opinião de alguns jogadores, a D-Liga é uma das principais competições que o grupo tem pela frente. E como foi vice-campeão no ano passado, a proposta para essa edição é não vacilar nos erros para tentar levar a melhor. Como é o nosso primeiro jogo, o que a gente deve observar é ter a tranquilidade de poder jogar. Como a gente já veio um tempo sem estar jogando, sem estar disputando competição, a gente já vai pegando um nível técnico, um nível de competição, nesses jogos amistosos que é de grande valer. O Jonatas, que foi uma das peças anunciadas pelo time em janeiro, marcou no jogo contra o Sampaio e fala da movimentação do time para os compromissos. É sempre bom estar jogando com equipes assim, né? A gente treina bastante forte e vamos pôr em prática tudo o que a gente está trabalhando aqui, né? A gente tem que jogar mais uns amistosos para começar a pegar o ritmo de jogo e poder trabalhar as jogadas, praticamente fazer tudo o que a gente vai fazer nos treinos. Segundo o treinador, o time já está praticamente fechado para as competições e vem trabalhando por pelo menos três vezes por semana para mostrar um bom desempenho nos gramados. Nosso estilo de jogo é um estilo bem agressivo, é um estilo onde a gente propõe o jogo, a gente não espera o adversário, né? Que a gente sempre busca o gol e algumas jogadas ensaiadas, né? Que se for possível, se tiver alguma foto lá perto da hora, a gente vai poder fazer, botar em prática o que a gente vem treinando nesses meses que intervém a competição. Esse ano a gente vai ter o nosso primeiro compromisso no primeiro semestre, que vai ser o D-Liga e no segundo semestre vai ter as competições nacionais e também a competição aqui no nosso estado, que vai ser a Copa, a primeira Copa realizada e vai ser, né? A expectativa melhor possível a gente sair com a vitória e com o título. Tá aí a equipe do Bendito que vem realmente se movimentando, o time já tem experiência em competições nacionais no ano passado, assim como as outras equipes piauienses que estão em destaque aí no cenário nacional. E vocês viram aí na matéria um dos jogadores, o Erinaldo, que é destaque do futebol piauiense, foi revelação nos últimos anos do futebol piauiense e agora só se dedica ao futebol sete só site, né? O Erinaldo, que teve no Flamengo, no piaui, né? Foi destaque nas temporadas passadas e agora só se encontra no sete só site. Agora, nesse momento, tá acontecendo dois jogos valendo a quinta rodada do campeonato piauiense, né? Estão acontecendo aí, aqui em Teresina, River e 4 de julho. O River, que tá ganhando por 2x1 lá no estádio Albertão, né? Teve gol agora do 4 de julho. E a outra partida está acontecendo em Parnaíba, o Tubarão, que está enfrentando a equipe do Altos. O jogo se encontra em 0x0 aí, sem gols até o momento. As duas equipes que estão nessa busca por conquistarem o campeonato piauiense, né? Principalmente 4 de julho, que quer manter essa boa fase, quer conseguir conquistar o bicampeonato. Mas aí a gente traz os detalhes amanhã, né? Amanhã a gente traz os detalhes dessas duas partidas. O Esporte na Área fica por aqui, o programa volta amanhã. Tchau!